E o Marcelo Dani, importante, a Super Meteor 650 já existe na Europa desde o começo de 2023. Se tivesse um erro de projeto já teria aparecido, problemas que aparecem serão de montagem com toda certeza. Concordo, Marcelo. Até porque o motor é o mesmo da Interceptor, então esse motor aí já está bem estabelecido no Brasil. Inclusive em relação à pré-detonação, que tem, tá gente? Gente, pra quem comprar a Super Meteor, saiba, pré-detona sim. Quem disser que não pré-detona está mentindo. Está mentindo. Então quando você comprar a sua Super Meteor, bote gasolina premium. Não bote gasolina comum não, viu amiguinho? É gasolina premium. Se alguém lhe disser, ah, eu comprei minha moto, tá tudo certo, não pré-detona. Mentira. Mentira. Cuidado com essa galera que fala isso, tá? Então saiba. Mas tio Chico, então não devo comprar? Não, Zé. Compra. Mas você tem que ter dinheiro pra botar gasolina de melhor qualidade. É isso. Ah, então não vou comprar porque eu vou esperar uma moto flex. Então você espera sentado. Espera sentadinho. Mas numa cadeira bem confortável. Porque você vai esperar. Porque não vai ter moto nesse perfil flex tão cedo no mercado brasileiro. Tão cedo. Não vai ter. Então é isso. Quem quer comprar uma Harley, é isso. Tem que botar gasolina de melhor octanagem. Quem quer comprar uma moto velha, tem que botar uma gasolina de melhor octanagem. Até dá pra você mudar. Numa moto velha, dá até pra você mudar a giclagem. Você muda a giclagem lá e mexe no carburador, melhora. Mas numa moto injetada, você vai ter que botar uma gasolina de melhor octanagem. E levar, se você quiser, leva pra remapear. Leva pra remapear que o pessoal lá do remapeamento, ele vai dar um ajuste fino. Então quer levar a supermeteora pra remapear? Leva pra remapear. Leva num lugar com dinamômetro. O caboclo saber fazer o remapeamento todo bonitinho, pra fazer de acordo com a sua unidade. Mas, comprou a supermeteora, comprou a interceptor, comprou qualquer moto da Royal, qualquer, vai dar pré-detonação, vai bater pino. Você vai ouvir lá o pininho batendo. A minha interceptor, eu só estou usando gasolina premium. Não dá pra usar gasolina comum, galera. Não dá. Simplesmente não dá. Não dá. A moto, ela dá agonia em alguns momentos, de você ouvir o motor pré-detonando. E dá dó. Porque você fica com medo, né? No uso constante e a gasolina que as Royal não aguentam a nossa gasolina. Ah, tio Chico, mas então eu não vou poder nunca botar gasolina comum. Não. Claro que você vai botar. Numa viagem, numa situação de viagem, de necessidade, bota gasolina comum. Até porque, nos postos, nas rodovias, não é fácil achar gasolina premium. Mas, a maioria das pessoas usam a moto no dia a dia. Então, quando você está no meio urbano, mesmo que você dê o rolezinho de final de semana, você na sua cidade, antes de você fazer o rolê, você bota gasolina premium na sua cidade, no dia anterior, antes de fazer o rolê do final de semana. Enche o tanque de gasolina premium e vai passear. E volta. Ok. 90% do uso da sua moto vai ser nesse uso, de passeio, dentro da cidade. Então, quem for viajar, não precisa sofrer do coração. Você vai botar gasolina comum, gasolina ruim. Ela vai. Está tudo certo. Você tomando todas as precauções, você vai ter aí a moto rodando direito. Eu digo porque eu já usei a Minterceptor, a minha Himalayan, antes de eu ter vendido a minha. Então, nas viagens, eu usei tranquilamente gasolina comum. Percebe-se que o desempenho e o consumo cai bastante quando você bota uma gasolina de estrada, assim, com posto qualquer, que você não sabe da qualidade do posto. Cai muito o rendimento, a eficiência da moto. E fica variando, né? E em alguns momentos você percebe a pré-detonação e até falhas. Mas, você não vai ficar na mão. Você vai. Então, numa viagem, numa situação que você não tem como escolher, você simplesmente tem que abastecer, você vai rodar com a sua Interceptor, Super Meteor, Continente OGT, Himalayan, todas essas motos que eu citei, que você for viajar, você vai viajar bem. Está tranquilo. Mas, quando você estiver na cidade, e aí, é muito importante para você que vai comprar uma Super Meteor, entenda isso. O Ale, ele está dizendo aqui, Boa noite, essa gasolina premium só tem postos de grandes cidades. Conclusão, pessoal do interior, pelo comentário do tio, não pode ter Royal. Ale, tem a solução de colocar aditivo. Um aditivo de combustível. Tem essa solução também. São os boosters. Você coloca a gasolina comum e você mesmo coloca a proporção correta de aditivo. Então, sim, há a possibilidade do pessoal do interior de ter essas motos. Basta você colocar um aditivo de qualidade. Aditivo de combustível. É um booster de octanagem. Tem como. Eu vou repetir. Na cidade, você vai colocar... É importante que você coloque gasolina de maior octanagem. A gasolina premium da bandeira que você escolher. Não é, galera, gasolina aditivada. Gasolina aditivada é uma gasolina comum com aditivos e detergentes. É a gasolina premium. Aquela gasolina de maior octanagem. Então, ela vai durar mais tempo no tanque. E aí, você vai ficar... Mesmo que você não rode com a moto durante a semana. Que você deixe ela para os finais de semana. Você vai ter a sua moto com melhor desempenho e eficiência para o seu rolê. Então, é importante que todo mundo saiba. Não é o fim do mundo. Mas é importante ficar claro. Agora, essas motos da Royal Enfield, elas ainda pré-detonam. Mas não pré-detonam como antes de 2022. Que era terrível. Era um problema sério. Era seríssimo. Então, depois de 2022, a Royal, ela remapeou todas as suas motos. Fez um trabalho excelente. Depois de 2022, tá? Já no início de 2022, eles começaram a remapear todas as motos antigas. E aí, depois disso, toda a linha já sai da concessionária remapeada. Por isso que eu também gostaria de alertar a você que quer comprar uma Himalayan 2020, 2021. Ou qualquer outra moto da Royal antes de 2022. Leve a moto para a concessionária. Antes de efetuar a compra. Para verificar lá na concessionária se ela foi remapeada. Porque na concessionária, eles têm um scanner. Que é conectado na moto. E eles conseguem identificar se ela foi remapeada ou não. Aparece um número. E esse número, ele diz se ela foi remapeada ou não. E se ela não foi remapeada, eles remapeiam na hora. E não vão lhe cobrar nada. Porque é seu direito. Mesmo que você esteja comprando com uma pessoa e a pessoa não tenha feito. Essa pessoa que é proprietária da moto, antes de 2022, ela tem direito de ter esse remapeamento gratuito. E é uma coisa de segundos. Apertou o botão, pronto. Pronto. Remapeou. Mudou lá a ECU e está remapeada. E aí vem uma outra questão que eu peço a observação também de quem for comprar uma moto de 2022 para baixo. Tem que saber se essa moto foi trocada o cabeçote. Principalmente se for em Malayan. Você tem que ter nota fiscal. Muitas pessoas estão me perguntando. Porque estão vendo que em Malayan 2020, 2021, está preço de CG mesmo. De fan. De fan. Não é nem de CG. Preço de fan. Fan 150. 160, desculpa. Fan 160 da Honda. Menos de 20 mil reais você compra hoje em Malayan 2020, 2019, 2021. E está sendo interessante para algumas pessoas essa moto. E aí muitos têm me perguntado. Pô, vale a pena? Não vale? Eu digo, olha, vale. Mas você tem que levar para a concessionária para verificar se essa moto foi remapeada. Se o proprietário ou proprietária apresentar um documento, uma nota fiscal, mostrando que houve remapeamento. Show de bola. Ou algum documento que comprove da Royal, tem que ser da concessionária, que comprove que foi feito o remapeamento. Show de bola. Mas ainda assim você tem que levar para o seu mecânico de confiança para verificar a compressão do motor. Porque pode ser, e eu não estou dizendo que é. Pode ser, pode ser, pode ser que essa moto, antes do remapeamento, ela tenha funcionado, operado muito tempo com a câmara superaquecida. E ela pode estar com descompressão. Pode não ter sido feita a substituição do cabeçote. E ela pode ter rodado aí por muitos quilômetros sem nenhum tipo de reparo. E aí você está pegando uma moto com o possível problema de compressão do motor. Não estou dizendo que todas estarão com esse problema, mas é importante você levar para o seu mecânico. Agora, que está valendo a pena comprar a Himalaya 2020, 2021, está valendo. Porque o preço é de R$ 20 mil para baixo, tá? É isso aí. E é uma boa moto. Mas só fechando, então, em relação a todas as motos da Royal, todas pré-detonam, inclusive as Classic. Classic, Meteor 350, Hunter 350, todas elas pré-detonam quando você bota a gasolina comum. E pior ainda, quando você bota a gasolina de qualidade duvidosa. Pré-detona. Então, hoje, eu não utilizo mais gasolina comum nas minhas Royal Infield. Exatamente pelo, eu tenho condição de botar uma gasolina de maior quitanagem, é caro pra caramba, muito caro, mas eu prefiro para poder manter o motor. Então, saibam disso, tá? Então, há esse custo adicional para você que vai comprar uma Royal Infield. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho